Tchurururu 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 A caravana do amor Vai levando o culto do evangelho Promovendo na comunidade Esperança e fraternidade Pão e espiritualidade Ministrando Cristo caridade Consolando a parte esquecida da cidade João Nunes, nosso timoneiro Miramês, farol amparador Vai guiando a barca do progresso Sempre a sombra do consolador Levantando os mais necessitados O evangelho aqui vivenciado Um cantinho do nordeste espiritualizado Temos pão e livros Temos fé e amigos O maior sorriso pra lhe dar Piauí, meu povo Eis aqui o novo coração Da fé nesse lugar Teresina de Jesus Um legado de João O brasão da caridade Na bandeira do cristão Deus no seio da família Evangelho à luz do lar Basta o amor Basta o amor como mobília Pra Jesus entrar Temos pão e livros Temos fé e amigos O maior sorriso O maior sorriso pra lhe dar O maior sorriso pra lhe dar O legado de João O brazão da caridade Na bandeira do cristão Deus no seio da família Evangelho à luz do lar Basta o amor como mobília Pra Jesus entrar Teresina de Jesus O legado de João O brazão da caridade Na bandeira do cristão Deus no seio da família Evangelho à luz do lar Basta o amor como mobília Pra Jesus entrar Teresina de Jesus O legado de João O brazão da caridade Na bandeira do cristão Deus no seio da família Evangelho à luz do lar Basta o amor como mobília Pra Jesus entrar 変er que da família O cão é o amor como mobília A carne de Jesus E a fé O cão é o amor como o mar O cão é o amor como mobília E o amor como o amor como I